Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre Dois Garotos Se Beijando, de David Leverton. E eu não mostrei nenhum livro. Eu estava me preparando para fazer a resenha desse livro, para comentar alguma coisa. Eu procurei uma maneira de falar sobre ele, mas sem cair na mesmice de todos os vídeos, tá entendendo? Sem falar sobre a história, exatamente, depois sobre a escrita e tudo mais. Mas falar um pouco sobre as marcações que eu fiz aqui e reuni-las de uma maneira que possa ficar claro para quem está assistindo o sentimento que se tem ao ler essa obra. A história principal desse livro é a história de Craig e Harry. Dos garotos que vão tentar bater o recorde mundial de beijo. Eles têm que passar, eu acho que são 36 horas, ou são 72. Muitas horas se beijando para cumprir esse recorde. E além da narrativa que envolve eles dois, a gente tem vários núcleos que acabam se juntando no final. E a gente tem a narrativa feita por pessoas que morreram há muito tempo atrás de AIDS. Pessoas que foram precursoras do movimento LGBT no mundo, principalmente nos Estados Unidos. O medo sempre foi uma constante. Hoje, muitos ainda sentem medo e estão em silêncio. Só porque está melhor agora não quer dizer que é sempre bom. Há garotos que se agarram a segredos à noite, da mesma maneira que durante o dia eles se agarram a negação. Há garotos que adormecem com o telefone no ouvido. E da mesma maneira há homens. Homens que fazem tudo isso e que não esquecem do passado. O passado que teve uma primeira frase para a verdade. E essa é sempre a mais difícil. Que muitas vezes terá que ser dita ou teve que ser dita a alguém que amamos. Como a chave que abre a porta de um armário. E vários armários ocupam o espaço de um quarto. Vários quartos de uma casa. Várias casas de uma cidade. De um país e do mundo. Nesse mundo há vários momentos aos quais você acha que não vai sobreviver. Mas acaba sobrevivendo. Principalmente quando você vê as pessoas ao seu redor. Seus pais, seus filhos, seus companheiros. Como pessoas de verdade. Como seres humanos. E assim a gente vai vivendo, né? Nos segurando em algo que ajude a gente a chegar até o final. Às vezes isso é uma pessoa. Aquela que pode destrancar todas as portas e abrir todas as janelas. Porque sozinhos nós não somos tão fortes. A expectativa não condesce com a realidade. Por exemplo, a expectativa de um desafio que a gente pode chegar a ter. Não é nada como o desafio em si. Quando se trata de um julgamento. A maioria de nós não precisa se apressar, né? Não tem a necessidade disso. Porque o julgamento é algo muito fácil. É algo que a gente não precisa se levantar do sofá pra fazer. É algo que tá ali ao alcance de uma mão. Alguns podem dizer como é não ter alguém que os ama. É muito difícil ficar vivo só por você. Com esse livro eu aprendi. Assim como muitas pessoas devem ter aprendido. Ou vão aprender mais pra frente que o amor é um líquido que a gente vai colocando dentro de um frasco. E esse frasco vai se expandindo ao longo da vida. Porque as nossas experiências vão se multiplicando. A nossa vida vai se ampliando cada vez mais. E nem só de amor se completa tudo. Sempre há espaço pra outra coisa. E apesar do líquido ser mais fácil de enxergar. A gente tem que aprender a valorizar o ar. Essa foi basicamente a ideia que eu consegui extrair aqui desse livro. Que inclusive marquei todas aqui. Espero que vocês tenham se interessado também por esse livro. Quem gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E entra aqui no box de descrição que tem um link pelo qual você pode comprar se tiver se interessado pela história. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. E ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Quando eu tava pensando em fazer essa resenha... Na verdade eu pensei... Eu tô lembrando você, mas eu tô lembrando nada. Né? Isso é a capa certa. Pode aí perceber que é a capa certa do livro. Quando... Paixão na escuridão do nada. Eu acho que eu mudei isso aqui. Agora vai. Para... Qual o... Legenda Adriana Zanotto